Ainda no Vale do Aço, dessa vez na cidade de Dionísio, um esquema relacionado ao tráfico de drogas foi desmontado pela Polícia Militar. Aí a Gisele vai contar pra gente aí, né, como é que foi, aliás, como é que foi a prisão e também as apreensões aí, né, Gisele? Ô Nico, foram denúncias anônimas, novamente participação aí da sociedade, né, que levaram os policiais de Dionísio a este local, uma residência que, inclusive, de acordo com as denúncias, tinha fila ali pras pessoas comprarem drogas. A polícia foi até o local, inclusive, constatou a veracidade de todas as informações ali prestadas na denúncia anônima e a APM conseguiu flagrar um jovem de 20 anos comercializando drogas e com ele a polícia apreendeu mais de 80 pedras de crack já prontas para venda, prontas para uso e mais de 2.400 reais em dinheiro. Os policiais também recolheram vários outros materiais relacionados ao tráfico de drogas, né, como sacolinhas e tudo isso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e este suspeito, preso em flagrante, pode responder aí pelo crime de tráfico de drogas. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação.